Música Bárbara Bandeira quebrou o silêncio sobre a polêmica em que se viu envolvida nos últimos dias. Recorde-se que ao que tudo indica, a mãe da artista não aprova o relacionamento da filha, de 17 anos, com Caça, de 29. Bárbara Bandeira quebrou o silêncio sobre a polêmica em que se viu envolvida nos últimos dias. Recentemente, a imprensa avançou que poderá existir um romance entre artista, de 17 anos, e Caça, cantor dos B.A.M.A., de 29. Desde que o alegado romance entre o casal de cantores foi tornado público que a youtuber não tem descanso. Um amigo da família garante que a cantora já saiu de casa. Tudo porque os pais da jovem, Ceará Holanda e Rui Bandeira, parecem estar contra esta relação. A mesma pessoa contou ainda ao nosso site que o namoro entre Bárbara e Caça já dura há vários meses, mas que os pais não aceitam a relação por ele ser 12 anos mais velho. A cantora resolveu abordar o assunto na tarde desta sexta-feira, dia 15 de fevereiro. Para isso, recorreu ao Instagram, onde deixou um longo desabafo na legenda de uma imagem em que surge com um sorriso discreto. Escrevo este post para vos dizer que está tudo bem comigo, com a minha família e com o meu coração. Isso para mim é o mais importante. Sei que posso sempre contar com o vosso apoio incondicional e, por isso, quero dizer-vos que estou bem e feliz. Começa por dizer Obrigado por serem os melhores seguidores e fãs do mundo e por compreenderem que nem tudo o que é escrito e dito por aí corresponde à verdade. Apesar de termos exposição pública, somos pessoas de carne e osso, como todas as outras, continua. Posso não ter vivido muitos anos, mas os meus 17 já me permitiram perceber o que deve e não deve ter importância na minha vida. Um beijinho gigante para todos e que o amor prevaleça sempre, assim termina o texto. Texto, redação em conteúdos digitais, fotos, reprodução Instagram.